Estamos aqui com Marcos Gratão no evento do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Marcos Gratão, ele é designer, ilustrador e trabalha com artes na parte infantil. Marcos Gratão, boa tarde, obrigada pela sua presença. O que você está achando do evento hoje? Eu achei uma iniciativa muito legal do Colégio, trouxe muita cultura para a cidade, né? Além das aulas de desenho que a gente teve agora, teve a parte da literatura, que foi muito importante. Conheceu as pessoas que escrevem os livros, que desenham as histórias. Essa foi a parte mais legal, assim, de benefício para a cidade, né? A minha parte de desenho aqui foi divertida, a garotada adorou. Fizemos vários desenhos maravilhosos, descobrimos vários talentos aqui no colégio e na cidade também. Você acredita que a arte, o desenho ajuda no quê para um aluno? Principalmente na memória, criatividade, a parte motora também é importante, ele desenvolve bastante, né? A pinça, né? O movimento de desenho e detalhes da ilustração. Mas o principal mesmo, realmente, é a criatividade. Muito obrigada. 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 Obrigada.